E esse ano a BGS trouxe uma novidade que é a 2AM. A gente tá aqui com o Felipe, que vai contar um pouquinho pra gente, pra quem não conhece ainda, assim como eu. Felipe, o que é a 2AM? A 2AM é uma nova empresa no segmento gamer, onde a gente vem trazer uma solução completa pro gamer e descomplicada. Essa é a nossa premissa. Então a gente tem um line-up bem completo de notebook, desktop, periférico, monitor, cadeira, tudo que o gamer precisa hoje pra jogar, a 2AM vai poder fornecer pra ele. E tudo isso chancelado pela NVIDIA, pela Intel, a gente tem parcerias também com a Razer, Corsair, HyperX. Então são empresas muito grandes que fazem parte dessa parceria, que tem esse projeto, esse comprometimento de entregar pro gamer a melhor solução. E como é que surgiu a ideia de fazer essa empresa, de poder montar computadores, assim, pro pessoal jogar games, né, no caso? Existe um grupo de engenheiros que tinham essa paixão pelos games e pensaram em desenvolver a marca. E aí a Positivo, como investidora, montou essa unidade blindada, onde a gente caminha com as próprias pernas e tem autonomia total nesse projeto pra poder construir essa marca. E aí, claro, veio as parcerias com a NVIDIA, que participou da criação da marca, e com a Intel, dando realmente todos os inputs necessários, tanto que a 2AM é a única marca a ter a chancela da NVIDIA, então é uma marca powered by NVIDIA, e a gente, o primeiro grande fabricante é trazer a RTX pro Brasil. Então a gente tem a RTX 2080, a 2080 Ti, com a Intel a gente também tá trabalhando em 9, Optane, tudo que tem de mais novo no mercado, a gente trouxe pra 2AM pra fornecer pro público brasileiro. E no estande, o que vocês trouxeram pro pessoal que tá aqui na BGS conhecendo? Como a gente lançou a marca na semana passada, a gente trouxe o line-up completo pra galera. Então, assim, realmente é o primeiro contato do público para com a 2AM. Então era importante que ele conhecesse todos os nossos produtos. Então a gente tem Note, Desk, Periférico, e a gente anunciou aqui também a linha do Yoda. O Yoda é nosso embaixador, a gente falou isso na semana passada, ele disse pra galera que ia ter novidade, e a novidade é uma linha de Note, Desk e Periférico customizado by Yoda. Legal. E quem quiser comprar, onde que o pessoal vai conseguir encontrar essa marca pra poder ter uma em casa? Hoje a galera já encontra no site da 2AM, então 2AMGaming.com, ele consegue ter acesso aos produtos, e em breve eles vão encontrar nos principais varejistas. Então é isso aí, galera. Agora é só entrar no site e dar uma conferida, que tem muita coisa legal lá.